Vem dançar! Divulgações! Vou dar o jeito de atravessar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Lá vê-la Vou dar o jeito de ficar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Lá vê-la Vou dar o jeito de ficar com ela Na casa dela não tinha ninguém É fim de tarde, a noite vem chegando Na casa dela que estou esperando Se ela não vir por aqui eu vou ficando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou lá vê-la Vou dar o jeito de ficar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou lá vê-la Vou dar o jeito de ficar com ela Liguei pra ela, ela me atendeu Me deu o tempo que eu estou chegando Arruma a mala que eu vou te levar Eu vou hoje o tio com a cabocadiana Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou ver ela, vou dar o jeito de ficar com ela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou ver ela, vou dar o jeito de ficar com ela Vou dar o jeito de ficar com ela